E agora vamos dar início ao programa desta noite E já no palco temos Hélder Carvalheira na guitarra Manuel Escobar na viola E João Cardadeiro na viola baixo Dei bem, antes de mais Quero agradecer-te o convite de confiança Que estás aqui Para apresentar o programa desta noite Que é sempre um programa especial para ti E também para todos nós aqui presentes A Eva de Simeira Garcia nasceu em 1901 Nesta cidade de São José Fiam pais percoenses Que sempre falavam com português em casa O Antônio Escola Católica das Cinco Jardas E o Santos Avalidarmi E altos português Fizeram sempre parte do circuito em ambas as escolas Ainda muito jovem Bem demonstrou um grande amor pela música Cantando e tocando vários instrumentos Um deles criou o bandoim E foi encendado a música Que é o bandoim A igreja Garcia da Rosa E também era poeta de jujito Durante 14 anos Fez parte da Póxia e Senna do San José Foi contra mestres E presidentes da fila harmónica No ano de 2003 e 2004 O Deva de Simeira está envolvido No culto de Portugal Foi um dos produtores do culto típico Há muitos anos Já está o culto folclórico Tempo de Caminorã Grupo que já viajou por vários países Divulgando as tradições portugianas E desde 2001 até 2007 Das danças de Caminorão Tradição de St. S Onde tem apresentado diversas personagens Colónias de lãs Desde muito jovem, odeia-se que teve um especial interesse pelo fado, tem profetistas como Fernando Farinha, Cato Fado, Amália, Marisa e muitos outros. Manuel Chupá, amigo de longa data, incentivou-o para ele cantar fado. No entanto, só de que pudei ter participado num espetáculo organizado pela senhora da Beirão, onde cantou pela primeira vez a sua grupal e a equipe começou a ensaiar no Grupo Sete Flores. É uma cavalheira de lugares escolares de Alba Badeira e tem sido os seus mentores nesta viagem para o Grupo Fado. Teve começado a sua carreira com a primeira noite de fado em Janeiro de 2011. Um ano depois começou-se o seu primeiro ser renovado e titularam Faltos da Amalusa, que chegou a Amalus em 14 países. Desde então, o da Cadeira já conheceu o princípio de 15 países em Rápos de Fado e cantou ao lado mais de 50 fadistas. Pais como Sebastião Pires, Danica Gentil, Nath de Pires, Pedro Moutinho, 13 acampadas, a Dica e 14, que é a sua madrinha do fado e muitos mais. Talvez já puder acompanhar por mais de 25 guitarristas e tem cantado por toda a Califórnia, Costa Leste, Canadá, Luz Açores e a Dica e algumas casas de Fado de Lisboa, nomeadamente em Alfa e Bairro Alto. O meu segundo espectáculo é a sua carreira em São Paulo, no mês de Fevereiro de 2011. O meu segundo espectáculo é uma pessoa que a considera a sua maior amiga e uma das pessoas mais importantes da sua vida. Apesar que querem os novidades totalmente impostas, mas que são quase inseguradas, e as pessoas têm a amizade e a velha que perdura a Deus. Já me encontra-se aqui para vos cantar alguns dados. Para aqueles de vocês que não são Orchegues, vocês provavelmente perguntam o que é Fado. Fado é considerado a popular film musica de Portugal, e é a expressão de Soda. Soda é difícil para traduzir o que significa muitas coisas. Sadness, longing for someone ou something, o passado ou mesmo o futuro. Nostalgia, yearna, mistfulness. All of which is expressed not only in the words in the music, but in the very local qualities of the city. Fado, in fact, is more than used in song. It is a way of life created by a real human drama. Perhaps this description will help you understand it when you experience Fado this year. David was born in 1980 in San Jose, California. His parents immigrated from the Alameda B. by Soros in San Jose. He was raised in a traditional Portuguese home where the only language to open was Portuguese, and he grew up a person to do all parts of Portuguese music. He attended a private Catholic school in San Jose High Academy, and Portuguese classes were part of his career. At a young age, David developed a little music, and he learned to see him play various instruments. One of them being the mandolin, which he learned from his great-uncle, who was also a poet and writer. For a period of 14 years, he was part of the Portuguese band of San Jose, becoming assistant conductor, and then 2003 and 2004 president of this organization. David has always been very involved in the Portuguese culture of our community. He was one of the founders of a dance group for all the group TV group, and since 2004, he has been a member and also president, for several years, of Tim's Deutraga, and for a project group, playing and singing traditional Isoian folk songs. With this group, he has traveled to several countries, including Brazil and Canada. In 2001, David became very involved with carnival dances for Marni Ra, one of the most popular traditions of the 100% of the Eastman, and also very popular in California. Over the years, he has played several roles in drama and comedy skates. David will always imagine being a traditional group. He analyzes traditions, such as Marni Farina, Rao Shumano, William Preach, Marisa, and many others. Manuel Shumano, a longtime friend who has heard him sing for many years, suggested to David that he's a son of a father. However, he was very involved in the community, and his time was limited, and he did not want to overcommit. It wasn't until David participated in a show organized by a dear friend, Mr. Elio Beirão, when he sang solo for the first time on stage. And this was the first step of his journey towards father. It was only a matter of days before he started rehearsing with Zach Lynch. Alan Carvalheira, Manuel Shumano, which offered the day and had been his mentors throughout his journey into the father world. With their support, David entered a new chapel in his life. His first father night was in January 2011, and just a year later, he released his first CD titled Vajda Malustu, which reached the airwaves in 14 countries across the world. Since then, David has performed in 133 father shows, singing with more than 80 fredichas, and accompanied by more than 25 guitar songs. He has sung all throughout California, East Coast, Canada, Azores, and then Lisbon, where he sang in the famous father neighborhoods with my father and Alfred. In February 2011, in Zimbabwe, California, where he was performing in the second father night of his career. David met a wonderful person. He considers to be his best friend and one of the most important people in his life. Although their personalities are complete opposites, they have become almost inseparable. In this wonderful friendship, he continues to thrive, and this is the only person besides David who will be performing tonight. It is a great pleasure that I introduce to all of you, Angela Brito. Thank you. 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 Mas sabem escutar-me Chorai, chorai Poetas do meu país Troncos da mesma raiz Da vida que nos juntou E se vocês Estivessem ao meu lado Então Não havia fagos Nem fadistas como eu sou Esta voz Tão dolorida É culpa de todos os vozes Poetas na minha vida É loucura Ouço dizer Mas bendita esta loucura De cantar e de sofrer Chorai, chorai Poetas do meu país Troncos da mesma raiz Da vida que nos juntou E se vocês Estivessem ao meu lado Então Não havia fag Nem fadistas como eu sou E se vocês E se vocês Estivessem ao meu lado Então Não havia fag Nem fadistas como eu sou Muito obrigada Muito obrigada Muito obrigada Muito obrigada Nós estamos aqui Para celebrar vocês Eu estou honrada Que você me escolheu Para vir e cantar Eu não vou parar Porque eu vou chorar Mas eu amo E nós todos amamos E eu não posso esperar Para ouvir o que você tem Para nos mostrar E fazer uma sombra Muito obrigado Obrigada Para trazer seu talento E melhor Provação Que eu posso Bruxer Prove-se Na parte Sua Porque eu estou Meantando do primeiro Eu amo você Muito 1 2 3 Agora Vamos A verina usa a chinela Tem movimentos de gata Na canastra, a cravela Num coração a fragata Na canastra, a cravela Num coração a fragata Em vez de corvos de chai Gagotas vêm a emboizar O andovento a leva ao baile Baile no baile com o mar O andovento a leva ao baile Baile no baile com o mar A área de concha O vestido Tem aves na cabeleira E nas veias Um latigo Do motor de uma treineira E nas veias Um latigo Do motor de uma treineira A vento de um sol Em maresia Tempestade se aprovoa Seu nome próprio Maria Sou apelido Lisboa Sou nome próprio Maria Sou apelido Lisboa A vento de uma treineira A vento de uma treineira Tempestade se aprovoa Tempestade se aprovoa Seu nome próprio Maria Sou apelido Lisboa Seu nome próprio Maria Sou apelido Lisboa Muito obrigada Quem é que precisa de água O tanque que eu cola? E agora? Eu pedi ao David Qual é que são os fatos que tu cantas? E ele disse Olha, escolhe o que queres Whatever makes you feel comfortable But you have to sing Barco Negro E agora para ti Barco Negro E agora? E agora? E agora? O que sim tem hopeful Amém. E o sol penetrou no meu coração Mas logo os teus olhos disseram que não E o sol penetrou no meu coração E depois numa rocha uma cruz E o teu barco negro dançava na luz Vi teu braço assinando entre as velas já soltas Dizem as velhas de praia Que não voltas São loucas São loucas Eu sei, meu amor, que nem chegaste a partir Pois tudo em meu redor me diz que estás sempre comigo Eu sei, meu amor, que nem chegaste a partir Tudo em meu redor me diz que estás sempre comigo No vento que lança Areia nos vidros Na água que canta No fogo mortiço No calor do leito Nos bancos vazios Dentro do meu peito Estás sempre comigo No calor do leito Nos bancos vazios Dentro do meu peito Estás sempre comigo Estás sempre comigo Estás sempre comigo Nem chegaste para ti, pois tudo em meu redor me diz que estás sempre comigo. Eu sei, meu amor, que nem chegaste para ti, pois tudo em meu redor me diz que estás sempre comigo. Muito obrigada. Obrigada por ter me convido. Eu te amo. Obrigada. Obrigada.